Aí, Thalia, ela começou agora com as pegadinhas que sempre tem. Aí ela virou pra minha filha Isabela e falou assim, Isabela, você só trabalha, né? Você não estuda, não, né? Aí ela falou assim, não, eu estudo. Eu faço faculdade de psicologia na FUNEC. Eu estudo sim. Ela, ah, ok. Olá, minha gente, eu sou a Thalia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nosso encontro semanal com o depoimento de mais um cliente que teve o visto aprovado. Fábio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Thalia, bom dia. Bom dia a todos vocês. Obrigado a você pela oportunidade de poder estar falando aqui um pouquinho da nossa história, da nossa correria aí com relação ao visto, né? E obrigado por estar contribuindo para o seu canal também, viu? Que legal. Fábio, você fala de onde? Eu falo de Belo Horizonte, aqui nas Minas Gerais. Que legal. Como que você conheceu o nosso trabalho, que você chegou até mim? Não lembro como que foi a... Não, na verdade, eu segui alguns canais de visto. Aí apareceu o seu... Eu comecei a ver os seus vídeos, consegui... Comecei a te seguir, comecei a ver com a forma que você lidava, a forma que você tratava. E aí que eu te chamei, parece que eu te chamei, foi no próprio Instagram mesmo e tal. Você logo respondeu e aí... Aí foi. Ah, que legal. E foi um milagre, porque olha lá no Instagram, gente, é difícil responder, não fiquem bravos. Eu tenho umas duas mil solicitadas de mensagem lá. É difícil, hein? Foi um milagre. Ah, então era pra ser. Era pra ser. Então era pra ser, viu, tá? Mas não, não é por mal. No Instagram mesmo. Não é por mal. Se eu tô no Insta e a pessoa manda naquela hora, eu respondo, sabe? Não tem problema nenhum. E o Flávio, então... Mas assim, ele chegou conosco. Ele já tinha preenchido... Na verdade, um amigo dele tinha preenchido as DSs, né? Nós... E ele falou, Tali, já faz muito tempo que eu quero renovar elas, quero arrumar. Então a gente arrumou bastante coisa na sua DSs, deixando elas bem bonitinhas. Até agora... Pode falar. Eu costumo dizer que foi providencial, porque esse meu amigo, ele é um cara do bem, um cara bem bacana. Tanto é que nós preenchamos a... Essa DS foi em 2020, 19 ou 20, não lembro. E aí ele foi super sorristo. Fala, Fábio, não gasta dinheiro com isso, não vale a pena, eu te ajudo, eu fiz o meu tudo sozinho e tal. E nós fizemos. Mas eu sei que foi aquele negócio com o coração e tal. E aí eu te conheci, já estava com esse interesse de... Pelo menos alguém que corrigisse a DS pra mim. E foi providencial. Porque você lembra que lá na minha filha, estava dizendo que um tal de Anderson ia pagar a DS, a viagem dela. E quem ia ser Anderson? Não faço a mínima ideia. Eu quero descobrir pra ele poder me reembolsar. Eu até quero descobrir quem é ele, viu? Mas não sei quem é. Foi o erro, realmente... Não foi o erro do meu amigo, imagino. Mas foi o erro lá no sistema do consulado, com certeza. Porque eu lembro que nós preenchemos tudo certinho. Mas foi legal, foi legal que a gente atualizou. As coisas mudaram, né? Então fica a dica aí pra quem já preencheu a DS há um longo tempo. É bom atualizar as informações. Meus próprios filhos já estavam na faculdade. Já tinham mudado um pouco a história. Isso, a história de vida deles. Não sei se vocês sabem aí. O meu visto foi um visto familiar. A Thalia vai falar isso ainda, né? Nós somos cinco pessoas, né? Então, foi muito importante a sua assessoria. Muito importante a gente entrar na DS de novo e revalidá-la. Foi bem interessante. Legal. Então, bem legal ali a questão do Fábio, né? Porque às vezes você preencheu... E o Fábio, você não tinha as suas DS salvas. Você não tinha salvas as suas DS pra você ler o que não tinha sido preenchido. Isso é muito importante. Eu até falo num vídeo aqui meu no canal. Se você tá preenchendo a sua DS sozinho, gente, salva ela quando finalizar. Porque passa... Gente, passa um mês, dois meses, você já não lembra. Que dia que eu falei que vou viajar? Quando que... Sabe? Você não lembra. E o Fábio falou, Thalia, não lembro nada que tá lá porque já foi em 2020 que foi preenchido. Já fazem dois anos. E aí a gente acessou a DS dele. Quando a gente acessa a DS perde muitos dados. Mas muitos dá pra ver. E lá tinha coisas, por exemplo, esse homem que ia pagar a viagem da filha dele. E você tá de prova porque você tava em videoconferência comigo vendo a tela. E você viu na tela esse nome, que não fui eu. Apareceu ali quando a gente abriu a DS, né? Uma coisa que não dá pra entender. Então, que legal. Mas o que o pessoal mais quer saber aí, né? Com certeza, como foi a sua entrevista, sabe? Você saiu de Belo Horizonte, infelizmente, já não tem mais o caso em Belo Horizonte. Fechou, né? E você escolheu qual consulado pra você ir? Tá, nós escolhemos o consulado de São Paulo. Na verdade, não estendendo muito, a minha entrevista foi cancelada três vezes. Primeiro tava pra Brasília. Aí começou aquela onda do consulado começar a cancelar as entrevistas. Depois eu consegui uma vaga pro Rio de Janeiro. Aí eu recebi, infelizmente, o e-mail que ninguém quer receber, que tinha cancelado. Aí eu fui conseguir uma vaga pra agosto, em São Paulo. Mas depois, eu fiquei ficando de olho, ficando de olho, começou a normalizar. Quando o consulado começou a normalizar, que eu até vi um vídeo seu, dizendo que já começou a aparecer algumas vagas, ali eu já corri e já consegui antecipar de agosto pra março. Então, assim, eu já consegui fazer esse upgrade aí. Então, aí eu consegui, então, fazer pra... Então, nós escolhemos São Paulo. Não é que nós escolhemos. Na verdade, apareceu a vaga. Nós fomos. Eu tava tão interessado nisso. Se fosse em Brasília, eu iria. Porto Alegre, eu iria. Não tinha problema. Mas a gente conseguiu ir em São Paulo e ficou bom, porque São Paulo é a gente perto de Belo Horizonte, né? Então, assim, a gente pegou um voo, é 50 minutos de voo. Então, não se torna cansativo, né? E nós também pegamos um hotel. Eu fiz uma estratégia de pegar o hotel próximo do consulado. Tanto é que nós fomos a pé e voltamos a pé do consulado. Melhor pra não levar celular, nada, né? Sim, lá nada. Trânsito também, questão de trânsito, que é o Morro de Vida do Trânsito de São Paulo. Eu já estive em São Paulo várias vezes a trabalho, mas eu sei que o trânsito lá é pesado. Então, assim, nós ficamos longe do casque. Mas, pelo menos, ficamos próximos do consulado. Qual hotel você ficou pra dar? Dá dica aí qual hotel que vocês escolheram pra dizer que eu ia fazer? Eu fiquei no hotel Ibis, tem dois. Tem o Ibis da frente e tem o Ibis Budget. Parece que é menorzinho. Budget é menorzinho e tal. Em frente é um burubi shopping que nós ficamos. De lá dá oito minutos caminhando pro consulado. Muito pertinho. Oito minutozinho. Pois é. Então, assim, eu fiquei nesse Ibis. O preço foi excelente. Eu peguei dois apartamentos. Então, foi bem tranquilo. Nós ficamos nesse também agora em Porto Alegre pra renovar o visto no budget também. Foi coisa de cento e pouquinho a diária pra mim, pro Davi. Sim. Muito barato. Então, vale a pena. Uma ótima dica aí, né? Então, Fábio, vocês foram, fizeram um caso de todos, né? Foi você, sua esposa e seus filhos. Sim. Aí, vou contar só um pouquinho da sua situação, né? O Fábio. É o seu segundo casamento, certo? Os seus filhos que foram na entrevista não são filhos da sua esposa atual, certo? Não, não são. Não são. Não sei. Eu falo isso porque tem muita gente que fala pra mim, assim, que não dá certo fazer visto com o madrasto ou padrasto porque acham que estão raptando as crianças. Não sei de onde que saiu essa teoria aí. E eu falei, não tem nada a ver. Não tem problema nenhum você, né? Estar num novo relacionamento. E viajar com os filhos, isso não tem problema nenhum, né? Fizeram um caso. O que você achou do caso? Organizado? Tiraram as fotos? Tudo? Olha só, eu não sei, eu costumo ver nos vídeos uma fila muito grande no caso e não tinha fila nenhuma lá que nós chegamos. Só que eu fiquei meio perdido lá porque caiu uma chuva torrencial. E aí todo mundo entrou no caso por causa da chuva. E chegou lá, o nosso horário era 14h45. E aí o rapaz falou assim, o pessoal das 3h e 3h15 fica na fila. Aí eu fui tentar conversar com o cara, eu achei ele meio despreparado. Ele não deu atenção pra gente, até xingou algumas pessoas lá. Aí por fim, eu tentando falar com ele, não dava porque o nosso horário era antes das 3h e 3h15. Por fim, ele parou, ele me ouviu. Aí eu falei, deixa eu te falar, o nosso horário é 14h45. Como é que você está chamando o pessoal de 3h, 3h15? Aí ele falou assim, não, o pessoal de 14h45 já sumiu. Você chegou atrasado. Eu falei assim, velho, são 14h10. Eu estou há 30 minutos do meu horário. Você está se confundindo. Eu não sei se ele estava nervoso, estressado, o que que é. Aí ele foi e se ligou. Ele falou, uai, é mesmo. Eu falei, pois é. O pessoal falou, antes, falta meia hora para ir. Daí ele falou, eu resolvi isso então. Mas daí em diante foi tudo ótimo. Ele acabou que ele colocou a gente primeiro então. Não tinha só eu, tinham várias pessoas. Colocou, a gente fez a gente entrar. Nós fomos com uma filinha de triagem antes de subir, porque o Carves, quem não sabe, é no segundo andar. O de São Paulo, pelo menos, é no segundo andar. E aí nós ficamos nessa fila, onde eles pedem ali que estejam com a BS na mão, estejam com a marcação na mão e os passaportes. Depois disso, a gente subiu. Aí foi tranquilo. fluiu bem. Um detalhe que você falou para a gente, para a gente poder ir o melhor arrumado possível. A gente foi arrumado. Claro que eu não fui de uma camisa social, fui de uma camisa tola e tal, mas veio bem organizado. E eu achei estranho. Várias pessoas na fila, tinha um cara lá de camiseta regata de bermuda e chinelo, sabe? Eu falei assim, meu Deus, e para tirar uma foto de passaporte, o cara de regata para tirar uma foto de passaporte. Mas aí não falaram nada, chegaram a foto dele, e aí a Noc chegou, eu achei legal isso. Ela perguntou, são quantas pessoas? Eu falei, são cinco. Nós estamos em família, porque a todo momento eu quis deixar entender que a gente estava em família. Aí foi todo mundo com um guichê só. Aí um sentava, tirava a foto, pegava a biometria, o outro também. Aí eu achei legal isso, todo mundo ia no guichê só. Isso eu achei legal. E nós fomos, então esse foi... Aí tirando esse estresse inicial, o resto foi tudo perfeito, foi rápido, não demorou, foi bem rapidinho. Então assim, nessa fase aí, foi tranquilo. E no outro dia, a entrevista de vocês no consulado também chegou meia horinha antes? Cheguei no outro dia, a entrevista era nove e dez da manhã. Então nós já saímos do hotel, a gente saiu de lá era oito e dez, porque eu conheço meus filhos, acaba que atrasa e tal, não sei o quê. Então nós saímos do hotel até oito e dez da manhã, fomos caminhando. Lá no consulado, eu achei perfeito. Na hora que nós chegamos na fila, a gente viu aquela fila enorme. Já tinha um senhor perguntando, você vai para o consulado? Eu falei sim. Aí eu falei, você está com o relógio, o ad-watch, o ad-watch, você está com o celular, não pode, a gente já tinha deixado isso tudo no hotel. Então eu falei, não, a gente está tranquilo. Então você pode ir para a fila. Então nós fomos para a fila. Ah, Thali, eu também fiz o que você pediu. Uma pastinha para cada pessoa. Uma pasta para minha esposa, uma pasta para cada filho. Só, Thali, que eu fiquei com medo do que você falou, que pode ser que, em alguns casos, eles separavam as famílias. Eu já vi um dos vídeos de você falando que pode acontecer isso. Então, o que eu fiz? Eu peguei a pastinha, estava cada filho e minha esposa com a pastinha na mão, eu recolhi, coloquei dentro da minha pasta. Qual que é o meu objetivo? Foi forçar que eles nos entrevistassem juntos. Para evitar, cada um com a sua pastinha, mas para evitar que ele, ah, você vai para ali, você vai para aqui. Então, para evitar isso, eu já peguei meus passaportes, fiquei com eles na mão, tive cinco passaportes na mão e já entramos assim. Aí, na hora que nós entramos, uma guarda, que fica lá, tipo uma guarda municipal, alguma coisa, ou uma segurança, não sei, porque vocês são família, porque nós somos família. Então, me dá todos os passaportes. Eu já entreguei para ela, ela só conferiu e falou, vai naquele moço lá. Aí, nós fomos no moço, ele pegou o celular dele e começou a fazer um reconhecimento que é em coach. Eu acho que fica aqui atrás, é, fica aqui atrás. Isso. Aí, foi a primeira coisa que eu achei diferente. Lá, tem a fila verde, amarela, roxa, laranja e tal. Nós fomos para a fila verde. E eu percebi, Thali, que duas filas do nosso lado, eles foram direto para o detector de metal. E nós fomos numa bancada com algumas pessoas que estavam conferindo, conferindo o visto. Eu não sei se era renovação, se era outro assunto. Tem pessoas que é renovação, tem pessoas que já são cidadã americana e entram numa outra fila para ter um atendimento prioritário, sabe? Tem pessoas que são idosas, tem várias, eles separam vários setores, assim, né? Sim. Eu já ouvi vários vistos, vários vídeos, mas eu nunca tinha visto ninguém comentar que tinha essas filas separadas, não. Mas aí nós fomos, fomos atendidos por uma moça, ela conferiu o nosso passaporte, conferiu a DS, a que a gente leva de confirmação, conferiu tudo, chegou numa, ela levantou, perguntou alguma coisa, eu falei, será que está algo preenchido errado? Mas acabou que eu acho que ela não entendeu alguma coisa assim, voltou e liberou a gente. E liberou. Aí liberou a gente para o detector de metais, aí na hora que a gente vai caminhando assim por uma guaripazinha, a gente caminha, aí, o coração gela. E que ali você já vê que ali, ali já é o local da entrevista já. Ele está tranquilo. Ali a barriga. Não, é que aí, agora, na hora que você vê aqueles guichês, está ali, nossa, dá um frio na barriga, dá um frio na barriga. E a criançada fica nervosa também? Isso. Todos, todos bem tensos, e aí cada hora um chegava e fazia massagem. Meus filhos são grandes já, na verdade. Eu falo criança, mas a gente não é de 14 todos. São já jovens, na verdade. Aí cada um vinha, fazia uma massagem com mim e tal. Mas aí nós chegamos, tinha uma filhinha antes de entrar mesmo. Aí nós entramos, eu vi por sempre, nós somos família. Aí eu falei, não, ok, você pode ir ali. Aí ele mandou a gente para uma fila. Aí eu fiquei na dúvida se já era para a entrevista ou era para colher as digitais. Mas era para colher as digitais ainda. Então nós ficamos nessa fila, chegou a nossa vez, chegou a nossa vez, foram todos para esse bichê. Ela colheu as nossas digitais, comparou quem que é quem e tal, deu tudo certinho. Ah, tá, um detalhe que a gente seguiu a sua dica, nós aqui em BH, nós tiramos foto para o passaporte, 5x5, porque se desse, aquele cliente seu que deu aquele problema, né, de aquela correria, a foto não chegou do caso e vai lá. Então nós pegamos, já levamos, mas deu tudo certo. Conferiu nossa foto, com violência digital. Aí ela falou assim, vai para aquela fila vermelha ali. Ô, Tali, na hora que ela falou isso, nossa, dá uma dor na barriga, dá uma dor, porque aí realmente já era para conversar com o cônsul, né. E eu, Tali, fiquei naquele misto, se eu fico olhando as pessoas serem aprovadas ou negativadas, ou não, e aí eu lembrei de você falando que era para a gente poder ficar o mais calmo possível, até evitar de olhar, porque as pessoas acabam sendo negativadas e tal. Mas é tão perto que não tem como a gente não perceber. Não tem como. Então, a gente viu de tudo. A gente viu uma família sendo negativada, a gente viu pessoas sozinhas sendo negativadas, e nós vimos o contrário também. Eu vi umas quatro pessoas que estavam lá sozinhas, pessoas da idade dos meus filhos, 22, 23, 24 anos sendo aprovados, sabe? Eu vi uma senhora que até falou que queria ir lá para ver o filho, o filho morava lá. Não deram o visto para ela, não deram o visto para ela. Então, a gente viu de tudo. Aí nós tínhamos mais ou menos umas 30 pessoas na nossa frente, imagina. Aí foi o Enio Contagotas aí, foi lindo e tal. Aí, eu reparei que tinha um guichê, eu acho que é o guichê sete. Tinha um moço lá, um confo, pouquíssimas palavras, pouquíssimas palavras. Eu acho que ele estava num dia, não estava num dia muito bom, porque ele estava com o semblante fechado e tal, sabe? E a gente sabe que o americano ele é mais fechado, é mais na dele, não é o americano. E aí, assim, eu achei muito um perfil de americano mesmo e coincidência ou não, várias pessoas no guichê dele foram reprovadas e eu orando a Deus, eu não caí naquele guichê, orando a Deus, realmente para a gente não ir para lá, sabe? Aí, eu estava orando e de repente chegou a nossa vez, a moça falou, vocês são família? Eu falei, nós somos família. Aí, ela falou assim, pode, vem me acompanha. Aí, eu fui lá para o guichê 4, já foi uma vitória, já foi uma vitória, o guichê 4. Aí, a gente começou a perceber a Consul era uma mulher super tranquila, dava bom dia para todo mundo, perguntava, ouvia, sabe? Assim, eu falei, caramba, já é meio caminho dado, porque ela, pelo menos, é educada e tal. Bom, tinham duas pessoas na nossa frente, as duas foram aprovadas, foi um jovem e uma senhora, essa senhora também com a mesma situação, que ela tinha família lá já e tal, aí, para ela, para o rapaz, antes da gente, que estava com a mãe dele, e para ela, eles pediram muitos documentos. Então, o que é que demorou? Demorou na nossa hora de chegar. Eu até achei que fosse parte dessa Consul pedir os documentos, né? E aí, pronto, chegou a nossa vez, aí a ficha cai, aí não tem jeito, a barriga pode doer o que for, mas está na hora de conversar com a Consul, né? Aí ela foi, deu o nosso passaporte, eu lembrei que você falou que ela está sempre cumprimentar com senhora ou senhorita, né? Então, aí eu fui, a cumprimentei, dei um bom dia para ela, a cumprimentei, ela pegou o nosso passaporte e ela fez uma coisa que eu achei muito legal, ela quebrou o gelo. Ela pegou o passaporte de cada um e quis saber quem é quem. Isso foi legal, porque a gente estava um pouco nervoso, você que é o Fábio, você que é a Pâmela, você que é a Isabela, aí a primeira, aí ela não fez a tradicional pergunta para mim, ela já falou, ah, vocês estão indo para Urbano, né? Ficar sete dias lá, e ela não me perguntou, ela já afirmou, aí eu falei, isso, a gente está indo, aí ela falou, qual que é o motivo? Aí eu falei, férias, férias de família, ela, ok, aí ela falou assim, quem vai pagar a passagem? Aí ela foi e falou assim, você trabalha com o que? Aí, nessa hora, deu, eu acho que deu, ela não entendeu, porque a gente é uma corretora de seguros. Nossa, lá atrás da placa, de carro, seguros. Olha lá atrás. É, ela, ó. Gente, olha o telefone dele, está aqui embaixo. Eu, temos no Brasil inteiro. Vou deixar o Instagram dele, está aqui, e o telefone. É o que eu estou fazendo. Aí, ela foi e perguntou, ela falou assim, o que vocês fazem? Ela falou, a gente é uma corretora de seguros. E aí ela falou assim, mas como assim? Eu falei, seguros de automóvel, seguros de vida, previdência privada, a gente faz consórcios, seguro de residência. Ela, eu ainda não entendi. Vocês fazem um seguro para pessoa física ou corporativo? Aí eu falei, a gente faz para os dois. A gente faz tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. A gente atende empresas também. Aí ela falou assim, você tem um local fixo ou sua venda é online? Eu falei, não, eu tenho um local fixo. Eu tenho estrutura, eu tenho um local que a gente aluga e tal. Aí nesse momento eu falei, eu tenho até o contrato de aluguel, se você quiser ver. Ela falou assim, não precisa, não precisa. Aí ela falou, você tem funcionários? Eu falei, sim, sim, a gente tem seis funcionários. Aí ela falou assim, tá, ok. Aí, ela começou agora com as pegadinhas que sempre tem. Aí ela virou para a minha filha Isabela e falou assim, Isabela, você só trabalha, né? Você não estuda, não, né? Aí ela falou assim, não, eu estudo, eu faço faculdade de psicologia, na FUMEC, eu estudo sim. Aí ela falou assim, Lucas, você faz engenharia civil, né? Que você faz, você não tem mesmo? Aí ela falou assim, não, eu faço engenharia de Minas, na UFNG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Aí tudo pegadinha. Aí virou para o Matheus e falou assim, Matheus, você só trabalha, né? Aí ela falou assim, não, eu faço curso pré-ENEM, porque esse ano eu quero entrar na faculdade. Aí a última pegadinha que ela foi sentir, que ela fez, ela falou assim, ô Pamela, você não trabalha, né? Você só estuda. Aí ela falou assim, não, eu não estudo, eu trabalho com o meu esposo, eu sou sócia dele, inclusive, na empresa. Aí ela, ok, então. Aí ela digitou, 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 digitou mais um pouquinho, e aí eu lembro que ela, ela, ela foi perguntando, ela foi perguntando, a gente já tinha um lugar que a gente já ia para lá, daí eu falei, eu estava olhando ainda, estava dependendo muito do visto. aí, Itália, aí é a melhor visão que você quer ter. Ela foi e virou assim do lado, pegou o papelzinho branco, falou assim, sejam bem-vindos aos Estados Unidos, o serviço foi aprovado, boa viagem para vocês. Aí, Itália, aí é um descanso, nossa, é bom demais. E muita gente deve pensar, aí é só alegria. É, mas muita gente deve pensar, mas por que fazer essas pegadinhas, se a pessoa sabe, mas é que assim, tem muita gente que compra formulários, não sei se vocês já viram, quando entram no consulado, tem uma placa grande, que diz que é proibido, você mentir, omitir as informações, comprar, dessas feitas, Eu estava tão nervoso que eu não reparei isso não. Tem uma placa na entrada, e tem pessoas, aqui na região, tem uma empresa que faz isso, sabe, vende como se você é um diretor de uma escola, vende toda a documentação pronta, e fazem uma DS Facebook pra você, e você vai na entrevista. Então, se você foi com uma DS que não é sua, lá na hora das pegadinhas, você cai, porque você não, ai, será que na DS foi colocado que eu só estudo, não trabalho, a pessoa cai, sabe, quando ela, quando é mentira, a pessoa cai, sabe, então por isso que eles pegam realmente, pra eles confundirem a mente da pessoa, né, ou tem que pessoa que está indo pra Nova York, e eles falam, você está indo fazer o que em Los Angeles? Se você não está ligado, você fala, estou indo pra tal lugar. sim. Não, não estou indo pra Los Angeles, estou indo pra Nova York, né, então, eles fazem muito disso. E quando o Fábio saiu do consulado, né, o Fábio mandou uma mensagem, assim, tá ali, eu falei, ai, meu Deus, não deu certo, né, eu falei, foi de maldade, né, pra me assustar. Foi, foi de maldade, foi. Eu falei, não acredito, eu falei, eu falei, se o seu não deu certo, não dá demais ninguém. Aí, falou, não, deu certo. eu mandei uma carinha com a gotinha, assim, né, com a gotinha, três carinhas com a gotinha, assim, eu falei, não brinque, que não pode ser verdade, só pra gente finalizar, falar um pouquinho, assim, né, o Fábio, né, como a gente já falou antes, é casado, foi com a esposa e os filhos, na entrevista, tem a empresa dele, como ele falou, ele tem seis funcionários, a esposa trabalha junto, os filhos estão estudando, e também trabalho na corretora com você, também com os filhos, certo? É, é isso. Vocês já fizeram alguma viagem internacional, Fábio? Eu e a Pâmela, sim, a gente já foi pra República Dominicana, a gente foi pra Punta Cana, mas foi a única que a gente fez. A única viagem, então também não tem um passaporte cheio, nada, só fizeram uma viagem realmente. não tem. Então, eu pergunto isso, porque às vezes as pessoas que estão assistindo, né, querem saber, ah, mas ele passou por quê? Quais os vínculos? O Fábio e a Pâmela não estudam, né, vocês já estudaram, quem estuda hoje são os filhos, perguntou pra vocês se vocês têm casa própria, se vocês têm carros, sim, nunca, perguntou, 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 desculpa, eu não esqueci de falar, perguntou se a gente tinha casa própria, carro não perguntou não, perguntou se tinha casa própria, verdade. E vocês falaram que sim, tinha casa própria? Sim, sim, tinha apartamento, a gente até tá financiado, tá acabando o financiamento já e tal, mas tinha esse vínculo do financiamento ainda, mas olha só, em nenhum momento pediram a gente nenhum documento, zero, e eu levei uma pasta desse tamanho de documentos, mas não pediu nada, bom que não pediu, não acho ruim, né, ela só viajou comigo, ela foi e voltou comigo, então pronto, né. E mais uma coisinha, nós preenchemos a dessa de vocês em português, certo, só porque o pessoal que tá assistindo fala, será que preenchemos o inglês em português? Foi tudo em português, certo? Foi, foi, certo, tudo em português, e, né, tivemos, como todo mundo, né, nós temos o maior cuidado pra encher tudo certinho a DS, né, agora pouco antes da gente começar a gravar, uma cliente minha me mandou mensagem, que foi aprovada, e ela falou que quando finalizou, que quando finalizou a entrevista em São Paulo, a gente, o consular falou pra ela, assim, parabéns pela DS, muito bem preenchida, porque ele falou, é difícil a gente pegar a DS assim, e ela me mandou assim, que legal, e ela foi o mesmo caso que você, eles preencheram, falou, Thalia, a gente acha que não tá bom, faz, arruma pra gente aí, a gente arrumou, deu uma melhorada, nossa, ficou bem melhor a DS, e aí mostra aí, Fábio, quero ver se é verdade, que tá aprovado, olha só, que legal, aí, visto pra 10 anos, visto aprovado, 10 anos aqui, quando que viajam, quando vão viajar? A gente já, já reservou hotel, já até comprei as passagens, a gente vai no dia 23 de outubro, que a gente tá indo. Legal, já tá aí, já vai viajar, e nós colocamos a opção, pra você receber os passaportes em casa, porque vocês moram em Belo Horizonte, né? Quantos dias demorou? E os dois dias da entrevista, até chegar em casa? Demorou 6 dias. Nossa, muito rápido. Foi, chegou bem rápido, achei que fosse demorar um pouquinho mais, chegou até rápido. E que legal, Fábio, pra gente finalizar, fala aí pro pessoal, tirar o visto, é o que você imaginava? É aquele bicho de sete cabeças? O que você diria aí pra quem, uma família que tá pensando em tentar o visto aí, qual que seria o seu conselho? Sim, não, o conselho que eu dou, foi o que você me deu também, né? Gente, é sempre falar a verdade. Sempre, sempre falar a verdade, não adianta inventar, não adianta você colocar coisa que não existe, fala a verdade, foi o nosso caso, a gente não omitiu nada em momento nenhum. Eu realmente, ainda lá na fila, passava na cabeça que não ia ser aprovado, apesar que meus amigos falaram assim, Fábio, só tem todos os vínculos aqui no Brasil, então assim, é pouco provável o seu visto ser negado, mas mesmo assim, a gente não sabe, né? O conselho, mas assim, não é um bicho de sete cabeças, vale a pena tentar, se você tem esse sonho, eu tenho esse sonho de ir pros Estados Unidos, desde quando eu era pequeno, e só agora que eu tive a condição financeira pra poder conseguir ir, né? Então eu tô realizando um sonho, até brinco, porque é até mais meu do que meus filhos, na verdade, né? Eu acho que quando eu chegar lá em Orlando, eu vou ficar mais feliz que eles, eu acho. Não é porque a Thaline tá aqui, eu tentei preencher minha ADS sozinho, fiquei inseguro, então eu recomendo a todos, se puder contratar a Thaline, contrate. Se não for a Thaline, outra empresa, que de repente tem um relacionamento melhor com uma outra, mas não deixe de procurar essa sonha, que é muito válida. Pessoal, não é um bicho de sete cabeças, vale a pena, corre atrás, e sempre na honestidade, não inventa, põe lá o que você é, assuma a situação, eu vi pessoas, igual eu te falei, sozinhas, que foram honestas, e eles foram aprovados. Então, assim, vale muito a pena você correr atrás dos seus sonhos, e isso foi o seu sonho, claro. Ou não, você já tem, né? Então tem que correr agora. Sim, né? Sim. É, eu sou vendedor, então vendedor já nasce com esse não. É todo dia, eu recebo mais de 30, 40 não, os que eu recebo. Então, não, a gente já tem. Então vamos correr atrás do seu objetivo. É isso mesmo. Que legal, Fábio, muito obrigado, né? Eu sei que não podia estar toda a família junto aí, mas deu certo aí para gravar. Obrigada por aceitar o nosso convite, Fábio, aproveita a viagem, quando estiver lá, me marca, manda foto, que eu vou estar compartilhando aí com o pessoal, com os meus seguidores, tá bom? Gente, você gostou do vídeo? Você está longe ainda. É, mas já está aí. Eu ia dizer que está longe ainda. Mas já está aí, em pouquinhos meses já está lá, quatro meses já está lá. Daqui a pouco chega. Gente, então deixa seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, se tiver alguma dúvida para perguntar, quem sabe, da situação do Fábio, que a gente não deixou claro, coloca aqui, que também eu vou pedir para ele, de vez em quando, responder vocês, eu vou estar respondendo também. E semana que vem, retornamos com um novo depoimento, tá bom? Então, até mais. Obrigada, Fábio. Tchau, tchau. Obrigado a você. Até mais. Tchau, pessoal. Sucesso para todo mundo aí, viu? Tchau,